Selva Brasil Guerreiros, novamente com vocês aí, Tenente Gomes, estamos de volta no nosso glorioso stand de tiro, olha a sinfonia aí no fundo, hoje é dia de campeonato, já vim, já dei os meus foco e agora a gente vai fazer aquele vídeo esperto para descontrair um pouco, porque campeonato é só atirando em alvo de papel e eu prefiro alvos metálicos, de preferência os que eu mesmo produzi. O que nós vamos utilizar hoje? A nossa CBC 70-22, o nosso carregador Mosberg de 25 munições, já está em condições, 25, beleza, um hand grip que se torna um bipé e tal, trouxe uma munição, trouxe essa pistola aqui só para segurança né, afinal a bandidade sabe que em clube de tiro tem o que? Arma e munição à vontade, se a gente sair com arma lá no porta-mala, vamos ser alvo fácil, é por isso que o exército autoriza a gente, a gente que eu falo não é só militar não, estou falando a gente atirador, atirador, atirador desportivo, caque, andar se você estiver dirigindo na ida ou na volta para o seu clube de tiro, você pode levar uma arma curta à sua disposição, municiada e é por isso E mesmo quando eu não vou atirar eu trago o nosso brinquedo do Bolsonaro para brincadeira, olha aí também, vamos utilizar a nossa luneta que a gente trouxe hoje para brincar hein, No último vídeo, estou colocando dessa vez um pouco mais longe, no último vídeo eu mostrei esse brinquedo aqui, que eu tinha esquecido os pezinhos, eu trouxe o pezinho mas eu vou fazer um teste sem ele, porque dá um tampo danado de colocar Como é que eu fiz? Uma chapa na perpendicular, uma cantoneira aqui no meio, é uma cantoneira, acho tudo ferro velho, achei esses pleitos aqui no ferro velho, aqui é um cano, um caninho que eu cortei, soldei para cá, solda que eu mesmo fiz, eu não sou especialista nisso, aprendi no Youtube, é mano, o Youtube também ensina alguma coisa de vez em quando Isso aqui, isso aqui é um perfil em U, que eu soldei para cá, os pingos aqui, fiz ali, tal, fiz um furo, passei uma broca marcha e pôr uma regulagem, para que se eu precisar que ele fique um pouco mais em pé assim, ele fica né, é só apertar um pouco mais esse parafuso, coloquei uma espuminha aí para poder amortizar, amortecer, aliás né, e vamos ver como é que fica, se preciso for a gente coloca o pezinho A nossa árvore de duelo, normalmente eu deixo com plate para tirar com 38 ou 380, mas eu produzi esse aqui, para a gente tirar com 22, como é que a gente fez ela? Ó, o pessoal me pergunta, então eu estou falando como é que eu fiz, ó, aqui é um perfil, não é U não, ele é todo fechado aqui embaixo, nessa base, e para dar estabilidade, uma cantoneira soldada de fora a fora Aqui é uma outra cantoneira, ela é grossassa, para se pegar algum tiro nela, não amassar, mas depois eu vi que não precisava ser tão grossa não Perfil em U também, soldado, né, cortei um pedacinho, soldei aqui, bem na posição mesmo, fiz um furo no meio, né, com uma furadeira de bancada Produzi essa pecinha aqui, ó, que foi, como é que eu fiz, ó, uma chapinha, soldei para o lado de cá O que é isso aqui, o que são esses troços aqui, ó, é para ele poder bater e ficar mais ou menos reto, senão ele ia ficar muito aqui na frente Na frente, amarelo, do outro lado, laranja Vamos ver se ele roda legal Primeira coisa, nós vamos alimentar a nossa Esqueci de colocar você, mas tudo bem, ó Beleza? Tripé colocado, não está no cano, muita gente ficou falando no último vídeo, mas está no cano, está no cano Não pode pôr o tripé, o bipé ali, ai, bipé Não pode pôr o bipé no cano, beleza, porque o modelo que eu tinha só pegava de lateral Vamos colocar também a nossa pequena luneta Engaixou, encaixou aqui no trilho Pressão Rapidão, ó Beleza, já foi Vamos ver agora Se ela está bem regulada mesmo, hein Ha, garoto E agora nós vamos na arvorezinha de duelo, hein Vamos ver se funciona Ha, ha, ha Ele vai, hein Só que ele quer voltar, mas não tem galho Apoio ele mais longe Vamos ver as outras Porra, da hora, hein Aí Agora ficou, malandro Vamos voltar? Agora sim você pode voltar, hein Esgosta, hein 25 vai mais rápido do que coelho Arma aberta Sobre a bancada A fumacinha É Vem cá Eu quero fazer algumas medidas aqui Porque a galera sempre me pergunta isso nos vídeos Eu fico com cara de taxa Vamos lá, olha aqui, ó Só levantar, ó Olha a minha pinturinha, ó Cheia do estilhaço Qual a espessura dessa chapa aqui, ó Caraca, essa é grossa 13 milímetros 13 milímetros E qual a largura dela? Por isso é colocado menor? Com certeza Tem 15 centímetros de diâmetro, né Largura não, diâmetro E essa chapa aqui, ó Eu usei uma chapa de 6 milímetros aqui E uma cantoneira de 5 milímetros Mas foi Ficou meio Poderia ser mais fino E aqui Usei uma chapinha de 5 milímetros Essa outra Tá dando 6,5 Esse aqui 6,5 5 milímetros Como ele tá com putaria de ficar indo e voltando Eu vou colocar ele mais longe 50 metros Aqui é só de luneta mesmo Porque A gente entra no zenta E aí A visão na rua dá tanto Apesar de não estar precisando de óculos Por enquanto Vamos ver o tamanho desse Vamos ver aqui, ó Ele deu 8 centímetros Bele Então vamos lá Mais 25 Demorou? 8 centímetros Árvore de duelo Agora ela tá a 50 metros 8 centímetros o alvo, hein galera Mais uma sequencinha Só mais uma Voltou Sacana Vamos lá Deixa ele Acabou a munição Bora ver de pertinho Vamos ver Beleza Olha isso Aqui levou fogo E esse sacana Aqui que fica voltando Aliás O que tá voltando É esse Vamos ver Tá limpo Vamos virar Vamos ver como é que ficou Do outro lado Por hoje é isso aí Eu queria mostrar esses novos alvos Para todo mundo Mostrar um pouquinho Das especificações De como é que foi Que ele foi construído Queria tirar um pouco mais de longe Também Com aquela árvore de duelo Realmente ficou bacana Para caramba Os alvos funcionaram E é isso aí Diversão garantida Brasil acima de tudo Deus acima de todos Um Selva Brasil Para todos nós Selva 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 Selva